Na manhã desta quarta-feira, um funcionário que trabalhava em uma obra no quarteirão fechado da rua São Paulo se acidentou. Genivaldo Pereira Gonzaga tem 37 anos e é natural do Ceará. O corpo de bombeiros foi imediatamente acionado. Ele ficou soterrado a princípio numa profundidade aproximada de mais ou menos de 5 metros. Começamos o trabalho de escavações, escoramento, um trabalho meticuloso, mas graças a Deus, com toda a técnica, com toda a tranquilidade, conseguimos fazer o contato visual com ele. Ele estava estável, consciente. Imaginamos que possa ser por conta de uma aderite que estava próxima a ele e acabou provocando um pequeno bolsão de ar que acabou colaborando muito na manutenção da vida dele, permitindo ele ter uma condição de respiração até que a gente conseguisse realizar a escavação e chegar ao contato com a vítima. O local foi isolado e 10 militares do corpo de bombeiros, mais alguns operários, trabalharam incansavelmente na operação. Após 40 minutos, felizmente ele foi retirado com vida e estava apenas com alguns ferimentos leves. Um momento de muita emoção e alívio para todos que participaram. Genivaldo saiu consciente e foi imediatamente encaminhado para a UPA Padre Roberto e, segundo o corpo de bombeiros, ele utilizava os equipamentos de segurança. Sim, estava usando capacete, estava usando bota, a princípio os EPIs básicos ele estava usando. A perícia esteve em um local, mas não quis gravar a entrevista. Segundo a Polícia Civil, como foi um acidente em que a vítima não teve ferimentos graves, possivelmente não será instaurado um inquérito no caso. A construtora, responsável pela obra, também não quis se pronunciar. Após o ocorrido, todos os funcionários fizeram uma corrente de oração para agradecer o sucesso do resgate. Foi um susto, mas graças a Deus nós conseguimos tirá-lo com vida. É o mais importante para nós.